Música Atletas iguaçuenses unem forças para ajudar o meio ambiente, veja só! Música Olhos atentos às explicações. Os jovens do projeto social Meninos do Lago foram conhecer os dois lados do descarte de lixos. A primeira parte foi no centro de reciclagem na Coaf, na região da Vila C em Foz do Iguaçu. A equipe é formada por 12 pessoas e mensalmente separam mais de 15 toneladas de materiais recicláveis. E se o lixo estivesse separado corretamente, o trabalho ficaria muito mais fácil. Pacote de chips, bolacha, muitos tipos de sacolinhas também não é reciclável, não, eles não conhecem, eles não sabem nem o que é e o que não. Esse material teve o destino correto, mas muitas vezes não é isso que ocorre. O outro lado da história, os resíduos poluem a natureza. A placa diverte. É proibido jogar lixo no local, mas parece que este aviso está sendo ignorado, o que não é um bom sinal. O córrego passou por uma reforma, onde mais de 200 caminhões de lixo foram retirados do local e a nascente foi recuperada. Mas mesmo assim, ainda podemos ver resíduos aqui. Um dos principais objetivos dessas atividades realizadas com os jovens do projeto Meninos do Lago é a de conscientização ambiental, já que muitas vezes o lixo que a própria população produz vem parar aqui, no canal da Peracema, centro de treinamento do projeto e também o local onde ocorrem competições nacionais e internacionais de canoagem. A gente consegue compartilhar com eles algumas informações sobre o que é reciclável e o que não é reciclável, aumentando a qualidade da coleta seletiva. Por outro, é mais um grupo de pessoas que está sendo conscientizado, mais um grupo de pessoas que toma parte nesse movimento em Foz do Iguaçu, para que seja implantada, quanto antes, a coleta seletiva em todos os bairros. Para mostrar como isso é perigoso para os próprios alunos, uma parada dentro do Refúgio Bela Vista, onde o córrego deságua no canal da Peracema. E ali mesmo, podemos ver o vilão dessa história, o lixo. A ideia é que eles tenham essa noção do que o lixo, o que pode fazer com o lixo, eles já conheceram a reciclagem, onde a coleta, toda a parte dessa parte. A ideia é que eles passem isso para frente, que levem para os familiares, para os amigos e vão mantendo isso. Essa é a ideia que eles, não só de conhecer o espaço deles, mas o que fazer com o lixo, e aonde pôr, e levar isso para a família e para a vida deles, essa parte. A natureza nos traz muitos privilégios, mas é claro que sem o cuidado com o meio em que vivemos, quem sai perdendo somos nós. Se a gente não cuidar, uma hora isso aqui tudo vai acabar. A cada pessoa joga um lixo, uma hora vai acabar na assente, daí isso aqui tudo vai acabar. Quem vai acabar perdendo vai ser nós. Conheça agora o Laboratório Central da LAR. Ela emprega mais de 8 mil pessoas, tem unidades em 11 municípios do Paraná e é a terceira maior cooperativa do Estado. Quando falamos da LAR cooperativa, logo pensamos em agricultura, pecuária e nos itens vendidos nos supermercados. Mas seja qual for o produto, tudo passa por aqui, pelo Laboratório Central. O objetivo principal deste laboratório foi atender todas as indústrias da LAR, também aos associados e clientes terceiros. Toda semente de soja, aveia e trigo da marca LAR é analisada aqui. Grau de pureza, boa germinação, peso e vigor da planta. E por fim, o teste no canteiro, que simula o desenvolvimento no campo. As sementes da LAR cooperativa só ficam disponibilizadas ao associado, à medida que elas passarem por esses critérios técnicos de laboratório. O laboratório faz a análise da qualidade da semente, atestada, aprovada, está disponível ao nosso associado. De forma que esse produtor, o nosso associado, consiga fazer uma boa produção e com bons índices de produtividade. As rações produzidas pela LAR para suínos e para aves também passam por análise aqui no laboratório. Assim, é possível identificar a composição nutricional e garantir que não há contaminação no produto. Também são feitos testes na água fornecida aos animais, nas propriedades associadas à cooperativa. O nosso produtor de frango, de suíno, ele precisa ter a segurança de que aquele animal está tendo uma boa condução. O laboratório central é responsável ainda pela análise dos alimentos comercializados com a marca LAR. Nós temos uma equipe de avaliadores. Eles avaliam odor, sabor, textura, crocância dos produtos e, sendo aprovados, vão para o consumidor final. Além disso, é possível garantir a segurança dos alimentos fornecidos e também identificar a composição nutricional. Proteínas, fibra, umidade, gordura, além também de garantir e assegurar ao nosso cliente final que ele está adquirindo um produto livre de contaminação. O laboratório central, para os nossos clientes que estão localizados, muitas vezes em outros países, ele significa segurança, credibilidade naquilo que a gente produz todos os dias em nossas unidades industriais. Costelinha de porco ao molho barbecue. Só de falar, ó, dá água na boca. Essa é a receita que o repórter Rubens traz para você. Bom dia, Lalinha. Bom dia para você que está acompanhando o Caminhos do Oeste esta manhã de domingo. Hoje eu estou aqui com a Rô. Tudo bem, Rô? Tudo bem. E hoje a Rô vai ensinar para a gente um prato muito interessante, não é mesmo? Verdade. E qual que é o prato de hoje? O prato de hoje é uma receita de uma tia minha, que é uma costelinha de porco feita de panela. Bom, então vamos para a receita? Vamos para a receita. E você é o nosso convidado, então vem com a gente. Anota aí os ingredientes da carne e do tempero. Você vai precisar de meio quilo de costelinha de porco, meia cebola cortada grosso modo, meia taça de vinho branco seco, meia taça de água, suco de laranja, alecrim a gosto, pimenta do reino a gosto e tempero pronto. E agora a gente precisa temperar. Como é que é esse processo de temperar a costelinha do porco? Nós vamos fazer uma marinada, né? Nós vamos aqui misturar os ingredientes secos. Alecrim, a gosto, pimenta do reino a gosto, vamos pôr cebola a grosso modo, cortada. Acrescente o tempero pronto, o vinho branco, a água e o suco de laranja. Bom, Rô, a gente já misturou todos os ingredientes, agora qual que é o próximo passo? Agora nós vamos colocar a carne para marinar nessa mistura que a gente fez. E para deixar marinando a carne, aproximadamente quanto tempo para pegar bem o sabor? Olha, a carne de porco, quanto mais tempo você deixar marinando, mais gostosa fica. Agora, de repente, a necessidade de se fazer rápido, no mínimo umas quatro horas, deixar nessa mistura. Com a carne já temperada, levamos nossa costelinha de porco para a panela. É necessário comer com óleo e acrescentar dois copos de água, tudo de uma vez. A cada vez que a gente nota que a carne vai começar a fritar e ela ainda não está no seu ponto certo de cozimento, mais dois copos americanos d'água. Mas sempre que notar que há necessidade de pôr a água, colocar a água, até que ela dê um ponto certo de cozimento dela. Enquanto o porco está cozinhando, vamos ao molho barbecue. Então, anote aí os ingredientes necessários. Na realidade, não tem segredo. É só misturar todos os ingredientes e levar ao fogo baixo. Deixar uns 20 minutos no fogo, bem baixo mesmo, só para dar uma reduzida e haver a mistura de todos os ingredientes. Com tudo pronto, agora é pincelar o molho barbecue na carne e colocar na chapa para dourar. Mas quem não tiver uma chapa em casa, como é que pode fazer para dar uma dourada na carne? Uma frigideira comum. Uma frigideira comum. Só para o gordo do barbecue, fica mais dourado na carne. E ele pega mais o sabor também? Eu acredito que sim. Fica muito mais apetitoso. Bom, Rô, nossa carne finalmente ficou pronta, já está douradinha, então a gente chega naquela parte que todo mundo de casa já está esperando, que é a nossa degustação. Então, eu vou pedir, por favor, para você servir primeiro que eu venho logo depois de você. Rô, ficou impressionante essa costelinha de porco. Ficou muito bom. O molho barbecue, a pimenta dá um toque mais suave. E aquele aromatizante da questão do vinho, do suco, pega bastante sabor. É, deixa bem delicado, né? Bom, pessoal, esse foi o nosso prato do dia. Espero que você tenha aproveitado bastante igual a gente aproveitou, Rô. Eu gostaria de agradecer bastante a sua paciência com a gente, poder estar preparando esse prato para a gente. E bom, eu espero que vocês tenham o prazer de estar provando essa receita maravilhosa. A gente volta com você aí do estúdio, Lalinha. Bom, e a gente vai brindar. Saúde! Saúde! Uma ótima dica para o seu final de semana, não é mesmo? Se você quiser participar aqui com a gente, envie a sua sugestão para a nossa equipe através do nosso WhatsApp, que é o 45-999-76-0549. Esperamos a sua mensagem e também a sua foto. Bom, pessoal, o nosso programa termina aqui e agora você fica com o Flávio Ferrari e o Semana News. E eu volto domingo que vem. Até lá. Tchau, tchau.